Sim, eu vi. Hello, students. Let's start. Beleza, Rafael? O teacher viu, sim. Tranquilo. Gente, o nosso homework foi na página 35. Exercício número 3. Number 3. Era esse aqui. Está até escrito aqui. Homework. Do some research to choose a painting that you like and find interesting. Deixa eu ver quem chegou. Ok. Aqui é pessoal. Você tinha que procurar uma pesquisa do que te chamava a atenção. Então, era a nossa tarefa de casa. Alguns alunos me enviaram lá a foto para eu observar. Tranquilo. Vamos dar sequência. Na página 36. 36. Tá? Na verdade, students, o teacher vai fazer com vocês a página 38. 38. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Porque eu vou passar as outras páginas anteriores ali como homework. Tá? Então, abram o livro, students, na página 38. Na página 38. Na página 38. 38. Aí, depois, nas outras páginas, o teacher vai passar como homework e daí eu vou explicar como que vai funcionar. Ok. Let's see. Let's see. Here. Keep learning. Ok. Observe the pictures and match them with the sentences. Observe as imagens e relacione-as com as frases. A. You can see a girl. Você pode ver uma garota. Letter B. You can see a man. Um homem. Letter C. A man too. Letter D. A girl. Ok. So, A, B, C, D. Observe the pictures. Olhem as imagens, então. Vou deixar vocês olharem aqui um pouquinho. Letter A. He is wearing a shirt, t-shirt, jeans, and sneakers. B. She is wearing a dress. C. She is wearing sunglasses and hat. D. She is wearing a t-shirt, shorts, socks, and sneakers. E. He is wearing a coat, sunglasses, pants, and a shirt. N. D. You. What are you wearing? Daí você vai escrever aqui. Então, gente, observem aqui. Deixa eu circular para vocês. Está vendo aqui? Wearing. Nós podemos traduzir como vestir, mas com a terminação, deixa eu destacar aqui, o ing que vocês estão vendo aqui, ing. Aqui. É quando a ação está acontecendo. Nós chamamos de present continuous. O presente contínuo. Quando você adiciona o ing, neste caso. For example, He is wearing a shirt, t-shirt, jeans, and sneakers. Ele está vestindo uma camisa, camiseta, jeans, e tênis. Lembrem sempre, quando vocês vão usar o present continuous, você precisa do verbo auxiliar, que é o verbo to be. Esse que o teacher vai circular aqui para vocês. todos eles estão em terceira pessoa, porque nós estamos usando she, he, he, she. É bem fácil essa tarefa. Beleza? Tranquilo? He is wearing a shirt, t-shirt, jeans, and sneakers. Letters see. Se. Deixa eu só tentar ajeitar aqui. Peraí, tá? Difícil aqui. Aí, deu certo. Letters see. B. She is wearing a dress. Letter A, students. Ela está vestindo um vestido. Então, A. 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 Ela está vestindo um óculos de sol e um chapéu. Letter A, too. Letra A de novo. A. Letter A. E aí. Vou colocar um pouquinho para cima aqui, ó. Que ele não vai atrapalhar. Isso aí. Letter D. She is wearing a t-shirt, shorts, socks, and sneakers. Ela está vestindo uma camiseta, shorts, meias, e tênis. Letter D. Letra D. Here. E por último, he is wearing a coat, sunglasses, pants, and a shirt. Ele está vestindo um casaco, óculos de sol, calças, e uma camisa. Letter B. Ok? Letter B. Então, essa ficou a sequência. C, A, A, D, B. Ok? Tranquilo? Very good. Aqui, gente, daí é pessoal, tá? Eu vou escrever o que eu estou vestindo. Tá? Daí cada um usa o exemplo. Cada um vai colocar de acordo com o que você está vestindo. Por exemplo, I am, eu estou, né? I am wearing a t-shirt, t-shirt, pants, and sneakers. Esse é o teacher, tá? O meu exemplo. Eu estou vestindo uma camiseta, calças, e tênis. I am wearing a t-shirt. Ó, viu que quando o teacher escreveu o pessoal aqui, ó, eu mudei o verbo to be, o auxiliar, olha aqui, ó, am. Por quê? Porque eu estou falando em primeira pessoa. I am. Aqui nós estávamos falando, gente, em terceira pessoa, ó, is, is, ok? Aqui, então, vocês vão escrever para vocês. Beleza? Aqui cada um. Tranquilos? Very good. Já na página 39, page 39, here, 39, number two, observe the pictures and complete the sentences. Use the words from the box to make comparisons. Observe as imagens e complete as frases. Use as palavras da caixa para fazer comparações. Expensive, é caro, expensive, comfortable, confortável, old, velho, ship, barato. Tá? Aí você vai observar, letter A, the sneakers are the shoes, the coat is the jacket, the black boots are the brown boots, the cap is the watch. Então nós vamos fazer comparações agora usando essas palavrinhas aqui. Lembrando do comparativo. Quando ele é adjetivo extenso, use a palavra more. Quando ele for adjetivo curto, adiciona o ER, in English in English e R. Ok? Tranquilos? Esse eu vou fazer junto com vocês. Let's see. The sneakers are the sneakers are more, o que mais? Ok? Comfortable, comfortable, then, shoes. shoes. Tá? The sneakers are more comfortable than the shoes. Letter B, the coat is more expensive than expensive than the jacket. O casaco é mais caro que a jaqueta. The coat is more expensive than the jacket. Jacket. Letter C, the black boots are older than. Nesse caso, nós adicionamos uma terminação no adjetivo. Porque é um adjetivo curto. Old, older than. Tá? As botas pretas são mais velhas que as marrom. Ok? The black boots are older than the brown boots. E a letter D, students, the cap is. Esse também é um adjetivo curto. Então, nós vamos só adicionar. cheaper than the watch. Boné é mais barato que o relógio. Tranquilo, né? Bem facinha essa página. Very easy. Deixa eu dar uma passadinha aqui pra vocês conseguirem. More comfortable than more expensive than older than cheaper than Lembrando, students, que se você não conseguir pegar aqui certinho e tal, podem rever o vídeo mais tarde, tá? E estudar com mais calma. Página 40. Page 40 now. Here. 40. Complete as frases usando a melhor opção para as caixas. painting, painting, pintura, escultura. Painter, actor, sculptor, painting. Pintor, ator, escultura ou pintura. Painting, action, pintura ou a pessoa atuando. Ok? Sketches or masterpiece. Ok? Masterpiece é tipo um pedaço principal, tá? Tipo um ator principal, masterpiece. Sketches, aí é quando é coadjuvante. O que vocês acham? Let's do it together, students. Fazer juntos? Yes? Very good. The gates of hell is the biggest I've ever seen. It's amazing. Roddy, in my opinion, was one of the most important artists of the world. Nesse caso aqui, students. Sculpture. Vamos colocar aqui. Sculpture. Cultura. Sculpture. B. Vicente Van Gogh is my favorite. I really like cafetarians at night because it reminds me of my childhood. It's an unique. Vicente Van Gogh is my favorite. painter. É pintor. Daí aqui. It's a unique painting. Pintura. Tranquilo, né? Até aqui. Painting. Então, ó. Sculpture. Here. Painter. Painting. I really like my classes. They are wonderful learning experience. Ok? Pinting. A V está na cara aqui, né? This exercise. Letter D. I love action because it helps me learn a lot about different writers. Hamlet by William Shakespeare, in my opinion, is a literature masterpiece. Que é o chefe, a principal. Master piece. É o carro-chefe. Master piece. Então, nós tivemos aqui. Sculptor. Sculptor. Painter. Painting. Painting again. Master piece. Tranquilo, students? Easy. Very easy. Muito fácil. Página 41. Página 41. Page 41. Here. Number 4. Use the words from the box to complete the text. Use as palavras da caixa para completar o texto. Painters. Drawings. Modern. Paintings. Twice. Duas vezes. Artists. Sketches. Portraits. Artworks. Aí você tem aqui, students. Vicente Van Gogh is one of the most famous in the world. Nowadays, his are duplicated by several. He was an important contributor to the foundation of art. The colors of his are vibrant and express emotion. He has more than 2,000. Including paintings, and today, his are among the world's most famous and expensive works of art. Ok? Aí você precisa distribuir essas palavrinhas aqui. Let's do it together, students. Yes? Vicente Van Gogh is one of the most famous painters. 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 Primeiro espaço. Painters. In the world. Nowadays, his paintings, paintings, pinturas, are duplicated by several artists. Foi feita por outros artistas. Here. artistas. He was an important contributor to the foundation of modern art. Art moderna. Modern. Modern. Art. The colors of his paintings. Paintings. A gente vai ter que usar duas vezes, né? Paintings. Are vibrant and express emotion. Let's see. He has more than two thousand artworks. I'm sorry. Art works. Art works. including paintings, drawings. Drawings, students, são desenhos, tá? Drawings. Drawings. Ok? And sketches. Que é o último espacinho aqui. Ok? Sketches. Então, essas palavrinhas que vocês precisam usar. Painters, paintings, artistas, modern, paintings, artworks, drawings, sketches. Tranquilo? É aqui? Professor, faltou um ali no today, his, faltou um mel. Ah, portraits. Very good, Gabriel. Portraits. Deixa eu escrever aqui. Portraits. Thank you. Portraits. Very good. Então, deixa o teacher ler como é que ficou pra vocês. Vicente Van Gogh are among the world's most famous and expensive works of art. Ok? Tranquilo? Já o número 5, o número 5, students, use the superlative form of adjectives to complete the sentences. Then, write a sentence expressing your opinion about a painter or painting. Use a forma do superlativo, tá? Dos adjetivos. Depois, escreva as frases expressando a sua opinião sobre a pintura, sobre o pintor ou a pintura, tá? Olha só. I think Tarsila do Amoral is Brazilian painter. My favorite paintings are Abaporu and O Pescador. Qual é, gente, o superlativo de good, students? Qual é o superlativo de good? The best. Very good. The best. The best. Então, esse é o superlativo de good. I think Tarsila do Amoral is the best Brazilian painter. Ok? Here, I thought Mona Lisa was painting in the museum, but it isn't. It's small compared to the others. It's in fact one of emblematic portraits I have seen in my life. Ok? Big e small. Qual é o superlativo de big, students? The biggest. The biggest. Biggest. lembra que terminou em consoante o vogal consoante de uma sílaba você dobra a última, tá? So, the biggest. Qual que é o superlativo de small? Smallest. The eu não sei o que aconteceu ali, students, que ele caiu? Aí eu vou continuar daqui, tá? Vou colocar aqui no comentário. Vou colocar para vocês o superlativo de small. Smallest. 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 Emblematic Portraits. Letter C. Gernick is one of the most famous. The most famous paintings by Pablo Picasso. Famous. Como ele é um adjetivo extenso, the most famous. letter D. I love Salvador Dali and John Miro. They are, in my opinion, the most modern. The most modern. Mais modern. Ó, modern. Adjetivo extenso. Painters of the world. Letter E. For me, masterpiece of Clint is the kisses. Beautiful. O mais bonito. The most beautiful. The most beautiful. Daí o último é pessoal. Students, o teacher vai anotar aqui em forma de comentário o homework, tá? Que vocês vão fazer. Beleza? Deixa eu só anotar aqui. Dia 28 do 5 2020. Então, eu quero que vocês façam de homework a página 36 homework página 36 e 37. Tá? Então, essa vai ser a tarefa de inglês. Tem que anotar aqui homework. Homework dia 28 do 5 2020. Tá? E aqui também. Na página 37, galera, você vai responder uma enquete ali. Tá? Na 37. No exercício número 8. Você tem ali, ó. Now I know. Agora eu consigo. Aí você vai marcar o positivo negativo ou negativo. Na página 36, você vai seguir, tá? Ali o step by step, passo a passo, pra vocês conseguirem resolver esse exercício. Vocês podem estar usando se for necessário. Podem usar o dicionário ou podem usar o Google tradutor como pesquisa. Beleza, students? Deixa eu só parar a gravação aqui. Bye, bye!